Estamos no ar com mais um Destrave o Seu Italiano com o professor Silvano. Hoje nós vamos aprender os dias da semana. Benvenuti ragazzi a mais uma aula. Você que me acompanha pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram e você que me ouve também me acompanha me escutando pelo podcast. Vamos então aprender hoje os dias da semana e giorni della settimana. Depois eu vou trazer também umas frases, lógico, como a gente sempre faz aqui no Destrave, usando esses dias da semana para a gente fixar melhor, ok? Antes, porém, de a gente começar, quem está me assistindo aí, quem está me assistindo pelo YouTube, pelo Facebook, tem um link para você, na descrição do vídeo, para você baixar o meu guia para alavancar a fluência em italiano. Presente meu para você. Está totalmente gratuito. Você clica ali e baixa o guia, ok? Muito bem. E giorni della settimana, repite em voz alta, i giorni della settimana. Bravo, bravi. Vamos lá então. Domenica, que é domingo, né? Domenica, começando com domenica. Repite em voz alta três vezes. Domenica. 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 Bravo, bravi, bravi. Segunda-feira, que é lunedì. 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 Sempre com a pronúncia pura do di, tá? Di, di. Terça-feira, que é martedì. Martedì, martedì, martedì. Muito bem. Mercoledì, quarta-feira. Mercoledì, 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 mercoledì. Quinta-feira, giovedì, giovedì, giovedì. Sesta-feira, venerdì, venerdì, venerdì. E sábado, que é sábato. Bem parecido também, né? Sábato, como domingo também, domenica. Sábado e domenica é muito parecido. Bem fácil, sábado e domenica. Vamos fazer a sequência para a gente reforçar? Vamos lá. Domênica. Eu vou falar tudo, você fala depois de mim em voz alta, ok? Domênica, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sábato. Vai. Vai. De novo. Vamos começar por segunda-feira. Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sábato, domenica. Bravi, ragazzi, bravi. Conseguiu? Conseguiu? Tranquilo, né? É tranquilo, isso aqui é só treinar. A pronúncia é bem fácil. Só tem que prestar atenção, como eu falei aqui, na pronúncia pura do D. Giovedì tem esse som de D aqui, né? Antes do G, sempre tem. Sempre quando tem G-I, tem o som de D-G-I, tá? Como bom giorno, né? Bom giorno. Giorno. Tem esse som de D ali, antes do G. Giovedì. Giovedì, ok? Giusto? Un attimo, che prenda un po' d'acqua. Ecco. Agora, então, vamos fazer nossas frases, ok? Conversação. Não esqueça se essa aula está sendo útil para você, né? Se você está aprendendo alguma coisa, com certeza. Dá o seu joinha aí, seu like, compartilha com seus amigos, ok? Conversação, 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 conversação. Repetindo o exalta. Ho bisogno di soldi per andare a Milano lunedì mattina. Essa é uma frase bem interessante. Vamos fazer ela inteira agora, depois eu vou trabalhar ela com você. Vamos lá. Repete a data volta e é dopo di me, va bene? Ho bisogno di soldi per andare a Milano lunedì mattina. Bravo, bravo, bravi ragazzi, brava ragazza. Ho bisogno di. Quando eu quero dizer que eu preciso de alguma coisa, eu sempre vou usar essa estrutura aqui, ó. Ho bisogno di, tá? Sempre. Ho bisogno di. Ho bisogno di. Comprar Na camicia, por exemplo. Ho bisogno di fare la spesa, né? De fazer as compras no mercado. Ho bisogno di soldi, nesse caso aqui. Per andare a Milano, tá? Então, sempre essa estrutura aqui. Quando é eu que estou falando, eu falo ho bisogno di, tá? Se eu quero perguntar pra você, se você precisa de alguma coisa, daí não é o, é o, é o ai. Deixa eu escrever aqui do ladinho. Por exemplo, o ai, o ai bisogno di, né? Repito aqui, o ai bisogno, o ai bisogno, o ai bisogno di qualcosa, o ai bisogno di, tá? E aí, claro, depois vem a nossa interrogação, tá? Vou botar aqui três pontinhos, depois. Justo? Ai bisogno di soldi, por exemplo. Se você precisa de dinheiro, ai bisogno di soldi. Soldi, tá? E aqui no soldi, presta atenção na pronúncia do L. Soldi. Soldi. Tá? Eu vou deixar aqui em cima, vou deixar aqui em cima o card, um card pra você acessar uma aula que eu falo da pronúncia do L. L, importantíssimo, a gente treina a pronúncia do L junto, com várias palavras, depois também tem frases. Então, não perca essa aula também, vou deixar o link aqui em cima. Soldi. Perandare, paraí, a Milano. Então, quando é nome de cidade, eu sempre uso a. Eu não vou falar assim, perandare, eu nem vou falar o errado, tá? Grave que tem que ser a. Sempre que é nome de cidade, é a. A Milano. Se for nome de país, é diferente. Por exemplo, Brasil. Andare in Brasile. Se for Itália, andare in Itália, tá? Nome de país. In Germania. In Svizzera. Ok? Agora aqui, Svizzera e Suisse. Andare a Milano é uma cidade, então eu falo a. A Milano. Se fosse outra cidade, também seria a. A Napoli. A Roma. A Venezia. A Verona. A Torino. A Bardonecchia. Ok? Andare a Milano. Lunedim Matina. Tá aqui o nosso dia da semana. Lunedim Matina, segunda-feira de manhã. Ok? Justo? Vamos repetir ela de novo. O bisogno de soldi perandare a Milano lunedim Matina. Vai. Bravo, ragazzo. Bravíssimo, caro mio. Bravíssimo. Sei bravíssimo. Eu preciso de dinheiro para ir a Milão. Segunda-feira de manhã. Justo? E tá aqui uma foto de Milão. Olha só que coisa linda. Que cidade fantástica. Milão. Eu morei lá. Em Milão eu devo ter ficado uns seis meses, mais ou menos. Seis, sete meses morando em Milão. Antes de ir para a Alemanha. Antes de morar em Milão, eu morei em Verona. E antes de morar em Verona, eu morei em Turim, né? Na verdade, não foi em Turim. Exatamente no centro. Foi numa região de Turim. Num lugarzinho chamado Alpinano. Un comune chamado Alpinano. Andiamo, andiamo avanti, amici. Numero dois. Ogni martedì alle 19. Repita. Ogni martedì alle 19. Tá? Esi gente, sono gnh. Por isso, ogni, tá? Escrevi aqui, ó. Ogni, tá vendo lì? Ogni. 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 Ogni martedì. Ogni martedì alle 19. Abbiamo un appuntamento. Abbiamo un appuntamento. La nostra lezione di italiano indiretta su YouTube e su Facebook. Ogni martedì alle 19. Abbiamo un appuntamento. Abbiamo un appuntamento. La nostra lezione di italiano indiretta su YouTube e su Facebook. Bravi, bravi, ragazzi, bravissimi. Siete bravissimi. Aqui eu tenho um horário aqui, né? Dizia, pra você que tá querendo aprender, aprender as horas em italiano, como eu pedi e como falar as horas em italiano, eu vou deixar também, eu já fiz uma aula sobre isso. Ficou fantástica essa aula. E foi uma aula ao vivo no YouTube que a gente fez, no Facebook, justamente no YouTube e no Facebook. Eu vou deixar também o link aqui em cima, o cardzinho aqui em cima. Cadê meu dedo? Aqui. Vou deixar lá em cima, desse vídeo, pra você acessar essa aula ao vivo, tá? Que eu falo sobre as horas em italiano. É uma aula que ficou bem legal. Tava bem empolgado. Ficou uma aula um pouco em extensa, bem mais do que o normal. Mas é uma aula bem legal pra você aprender as horas em italiano, tá bom? Ficou várias frases lá também. E eu ensino a ver as horas, pedir as horas e falar as horas. Então, toda terça-feira, ogni martedì. Toda terça-feira, alerì tia nove, às dezenove horas. Abbiamo un apuntamento. Abbiamo é nós temos, tá? Eu não boto aqui o noi, porque não precisa em italiano. Basta falar abbiamo. Eu já sei que abbiamo refere-se ao noi. A gente já sabe, né? E agora você sabe também, tá? Então, quando eu falo abbiamo, significa temos. Nós temos, né? Porque noi abbiamo. Un apuntamento. Un encontro marcado, né? Un encontro marcado. Quando eu falo apuntamento. Eu uso também a palavra apuntamento. Quando eu paro no médico, por exemplo. Oggi vado dal dottore. Ho un apuntamento. Tenho um horário marcado também, tá? Encontro marcado, horário marcado. Por exemplo, num médico, né? Un apuntamento. Un médico, num dentista. Abbiamo un apuntamento. La nostra lezione di italiano. A nossa aula di italiano, indireta, su YouTube e su Facebook. Au vivo, no YouTube e no Facebook. Justo? Andiamo avanti. Depois nós voltamos e fazemos aqui uma revisão rápida de todas as frases. Três. Prendo mio figlio ogni venerdì. Giusto. E lui resta con me fino a lunedì. De novo, a frase inteira agora. Sei que faço? Prendo mio figlio ogni venerdì. E lui resta con me fino a lunedì. Bravi, ragazzi. Bravi. Prendo mio figlio. Geli isso. Onde é ele? H.I. Por isso, figlio. Figlio. Prendo mio figlio. Ogni. Está aqui o ogni novamente. Venerdì, che è sexta-feira. E lui resta con me e ele fica comigo fino a lunedì. Até segunda-feira. Ok? Vamos lá. Vamos repetir mais uma vez. Prendo mio figlio ogni venerdì. E lui resta con me fino a lunedì. Lo prendo venerdì pomeriggio. E poi lo porto lunedì, anche lunedì pomeriggio, mezzogiorno, più o meno. Então, eu pego o meu figlio, o José Vitor. Toda sexta-feira ele fica comigo até segunda. Numero quattro. Di solito andiamo in chiesa ogni domenica. Repita. Di solito andiamo in chiesa ogni domenica. Di solito andiamo in chiesa ogni domenica. Pronuncia pura do di, atenção, tá? Di. Di solito andiamo, o a sempre bem aberto, andiamo in chiesa. Chiesa, C-H-I, som de qui, tá? E pra palavra chiesa eu uso sempre o in. Inchiesa, tá? Inchiesa. Inchiesa. Onidomênica. Onidomênica. G-N, som de NH, como eu expliquei antes. Então, geralmente, né? Geralmente. Ou normalmente, ou geralmente, vamos na igreja todo domingo. Ok? Di solito andiamo in chiesa ogni domenica. Eu, eu, Giuseppe. Giusto? Andiamo avanti. Numero cinque. Allora, arriverò a Roma mercoledì e ci vedremo nel pomeriggio. Repita. Allora. Allora. Arriverò a Roma. E aí, vai ter italianos che falano Roma. Tem italianos che falano un pochino mais tremido. Roma. Arriverò, arriverò, arriverò a Roma mercoledì. E ci vedremo nel pomeriggio. Vamos lá. Frase inteira agora. Tá? Depois di me, voz alta. Sempre voz alta. Allora. Arriverò a Roma mercoledì. E ci vedremo nel pomeriggio. Vai. Giusto, ragazzi. Bravissimi. Então, chegarei a Roma quarta-feira, mercoledì, quarta-feira. E nos veríamos a tarde, né? E ci vedremo nel pomeriggio. E nos veríamos a tarde, ok? E nos veríamos a tarde. Então, chegarei a Roma quarta-feira e nos veríamos a tarde. Tá? E ci vedremo nel pomeriggio. E aqui, trouxe uma foto de Roma aqui pra você. Bela foto, né? Bela foto. Eu fico caçando umas fotos bonitas aí pra colocar nas aulas. Aroma. Justo onde é uma vante. Número seis. Ode é giovedì. Ode. Ode é giovedì. No dia que essa aula tá indo pro ar, tá? Se você tá vendo no dia. Ode é giovedì. Porque as nossas aulas do destrave, hoje é a aula número vinte e seis. Vente e sei. Ela sempre vai pro ar quinta-feira. Ok? Toda quinta-feira, à noite, a aula do destrave vai ao ar. Oggi é giovedì. Quinta-feira. Oggi é giovedì. Onde é o dia que o professor Silvano Formentin. Onde é o dia que o professor Silvano Formentin. Insegna l'italiano su YouTube. Insegna l'italiano su YouTube. Vamos fazer a frase inteira agora? Onde é o dia que o professor Silvano Formentin insegna l'italiano su YouTube. Bravo, caro mio. Bravissimo, bravissimo. Oggi, oggi é giovedì. Giorno. Oh, a chita da poter ennambastante un degene. Oh. Oggi, giovedì. Giorno. Tá vendo? Oggi è giovedì. Giorno in cui il professor Silvano... Viu? Vou apagar qui per ficar certinho. Opa, qui botei... Eh, tá certo. T'invito andrà certo. Oggi è giovedì. Giorno in cui il professor Silvano Formentin insegna... Ensenha... G-N som di N-H, como a gente viu a palavra ONI ali em cima. G-N sempre som di N-H, não esqueça. Ensenha l'italiano su YouTube. Hoje é quinta-feira, dia em que o professor Silvano Formentin ensina italiano no YouTube. Aí você pode se perguntar, por que é professor? Por que não é professore? Porque professor em italiano é professore, com E no final. Professore. Professore. Mas quando tem o nome do professor na frente, depois da palavra professore, o E sai fora. Então, não tem o E aqui, tá? Se eu colocasse o E aqui, ficaria errado. Não é professore Silvano, não. Professor Silvano. Ok? Agora, se eu falar assim... Eu conosco un ottimo professore... Aí sim, un ottimo professore di italiano, per esempio. Ok? Lui è un bravo professore. Ponto final. Aí sim, tem o E no final, tá? Lui è un bravo professore. Tá? Agora, se tem o nome do professor, logo depois, então, eu tiro aquele E. Serve também pra doutor, tá? Bisogno andare dal dottore. Tenho que ir no médico. Aí sim, tem o E no final. Dottore. Um E no final. Agora, se eu coloco o nome do dottor, bisogno... Bisogno... Lui... Guarda, o dottore... O nome... Silvano. O dottore Giuseppe está arrivando. Ok? O dottore Giuseppe non lavora hoje, per exemplo. Aí... Quando tem o nome, tiro o E. Tá? Simples, né? Só tava dando uns exemplos. Dottor Giuseppe. Dottor Marco. Dottor Paolo. Agora, se não tem o nome, dottore... Il dottore arriva súbito. Aí tem o E. Igual professor, como eu expliquei. Tá? Hoje é quinta-feira, dia em que o professor Silvano Formingin ensina italiano no YouTube. Número sete. Sabato sera vado al ristorante con Giuseppe. Sabato sera vado al ristorante con Giuseppe. De novo. Sabato sera vado al ristorante con Giuseppe. Atenção para a pronúncia do L aqui, tá? Al ristorante. Al ristorante. Sábado à noite eu vou ao ristorante con Giuseppe, o José. Giuseppe. Andiamo avanti, ragazzi. Você que tá me ouvindo pelo podcast, depois se você quiser, é interessante você copiar essas frases em italiano no seu caderninho. Então você depois pega e procura assistir também no YouTube, tá? E você que tá assistindo no YouTube agora, é importante que você assista novamente depois. Não basta assistir só uma vez essa aula pra aprender esse conteúdo. É importante que você assista pelo menos mais algumas vezes depois, tá? Tá aqui, é de graça, vai ficar no YouTube, vai ficar sempre aqui, acessível, não vai sair do ar. Então é importante que você assista novamente, tá? O ideal é que você tenha o contato com a língua italiana, se você realmente quer aprender, diariamente, pelo menos um pouquinho por dia, tá? Não quer dizer que você tem que assistir essa aula aqui de 30 minutos todo dia, tá? Mas você assiste uma, duas vezes na semana, essa aula aqui, por exemplo, e depois você treina elas nos outros dias, você escreve no caderno, você treina em voz alta. Sabatoseira, vado, aula de restaurante com Giuseppe Andiamo Avanti, número 8, nossa última frase, depois a gente faz a revisão. Não esqueça, se você tá gostando dessa aula, dá o seu like aí, seu joinha no Facebook, no YouTube, isso ajuda muito pra que essa aula chegue pra mais pessoas, né? Assim como você está tendo essa oportunidade de aprender aqui gratuitamente, comigo tem outras pessoas que também querem, mas que ainda não conhecem essas nossas aulas do Destrave. Então, se você dá o seu like, se você comenta também, se você compartilha, muitas mais pessoas vão ter acesso e a gente aumenta essa nossa rede do bem, né? De aulas de italiano, de cultura de língua italiana, ok? Frase número 8, Messa della cena del Signore. Messa della cena del Signore. Giovedì santo alle venti. Frase inteira agora, vamos lá, deixa eu, aqui não tem segredo. Messa della cena, C, atenção de C, C, né? Ó, deixa eu escrever aqui. C, atenção de, ó, foi lá fora. Deixa eu dar um espacinho aqui. Aqui, vamos lá, ó, C, tem som de T, C, H, E, tá? Por isso, che. Che, que me acompanha já há algum tempo, já viu que eu sempre falo isso, porque é pra não esquecer. Se você tá me assistindo pela primeira vez, agora você sabe. C, atenção de che. Mas, bache. Então, Messa della cena del Signore. G, atenção de NH, como eu já expliquei. Giovedì santo, quinta-feira santa, alle venti, ok? Alle venti, alle dicianove, não so, geralmente ou é às sete ou é às oito da noite, né? Às dezenove ou às vinte horas. Alle venti. Então, Missa da Ceia do Senhor, quinta-feira santa, às vinte horas. Mais uma vez. Messa della cena del Signore. Giovedì santo, alle venti, vai? Brava, ragazza. Bravíssima, bravíssima. Bravíssima. Vamos fazer a nossa revisão rápida aqui. De todas as frases, pra fixar melhor. Vamos fazer também nos dias da semana de novo. Vamos lá. Lunedì. A gente sabe que a semana começa domingo, né? Mas a gente tá acostumado sempre a falar a partir de segunda-feira. Então, vamos lá. Lunedì. Não se fica mais fácil. Lunedì. Martedì. Mercoledì. Giovedì. Venerdì. Sabato. E domenica. Bravi, ragazzi. Vamos fazer a frase. Ho bisogno di soldi per andare a Milano lunedì mattina. Giusto. Ogni martedì alle 19 abbiamo un appuntamento, la nostra lezione d'italiano in diretta su YouTube e su Facebook. Che fase di nuovo esca grande, mamma? Ogni martedì alle 19 abbiamo un appuntamento, la nostra lezione d'italiano in diretta su YouTube e su Facebook. Bravi, ragazzi, bravi. 3. Prenda mio figlio ogni venerdì e lui resta comè fino a lunedì. De nuovo e agora vamos acelerar um pouquinho. Vamos lá. Vamos treinar uma aceleração na frase. Prenda mio figlio ogni venerdì e lui resta comè fino a lunedì. Vai. Se você errou, não tem problema. Vamos de novo. Vamos de novo. Tudo é questão de treino, tá, gente? Tudo é questão de treino. Aprender italiano é questão de treino. Igual treinar, jogar futebol, jogar vôlei, jogar tênis. Igual treinar, tocar um violão. Tudo é questão de treino. Quanto mais você treina, mais você aprende. Mais você tem facilidade, tá? Prenda mio figlio ogni venerdì e lui resta comè fino a lunedì. De nuovo, vamos lá. Acelerando. Prenda mio figlio ogni venerdì e lui resta comè fino a lunedì. Bravo, bravo. Muito bem. Você pode continuar fazendo esse exercício aí depois. Quattro. Di solito andiamo in chiesa ogni domenica. Vai. Bravi. Allora, arriverò a Roma mercoledì e ci vedremo nel pomeriggio. Ok. Pomeriggio. Número seis. Oggi é giovedì. Giorno in cui o professor Silvano Formentin insegna l'italiano su YouTube. Vamos de novo, essa que é um pouquinho maior também. Vamos lá. Número seis. Oggi è giovedì. Giorni in cui il professor Silvano Formentin insegna l'italiano su YouTube. Muito bem. Para você nunca perder essas aulas do YouTube, verifique se você está inscrito no canal. Clique no sininho para receber as notificações quando a aula está começando. Quando a live também começar na terça-feira, aí você pode participar do chat ao vivo. Tem uma galera gigantesca que participa ali. Você pode participar, conversar com o pessoal também, conversar com o amigo. Oggi è giovedì. Giorno in cui il professor Silvano Formentin insegna l'italiano su YouTube. Ok. Giovedì, quinta-feira. Número sete. Sábato sera vado al ristorante con Giuseppe. Justo. Sábato sera vado al ristorante con Giuseppe. Isso aqui eu estou falando, de repente hoje é sexta, hoje é quinta. E eu estou falando que vado al ristorante, né? Está no presente. Eu posso também falar no futuro. Sábato sera andro al ristorante con Giuseppe. Uma outra forma que também é correta de usar, tá? Sábato sera andro. Deixa eu escrever aqui como é que seria esse andro. Ó. Aqui. Andro. Andro al ristorante con Giuseppe. Ok. Justo. Se eu quero dizer que todo sábado à noite eu vou ao ristorante con Giuseppe, como é que eu falo? E aí? Eu estou dizendo que sábado à noite eu vou ao ristorante con Giuseppe. Mas se eu quero dizer que todo sábado à noite eu vou ao ristorante con Giuseppe, como é que eu escrevo isso italiano? Coloquem nos comentários. Vamos lá. Antes de eu dar a resposta. Coloquem nos comentários dessa aula aí. Como é que seria? Se eu quero dizer que todo sábado à noite eu vou ao ristorante con Giuseppe. Como é que eu escreveria essa frase? É uma pequena... Tem uma diferença bem pequena no começo da frase, lógico, né? Sabe ou não? A gente já viu nessa aula. Posso colocar? Vamos lá, então. Vou voltar. Sem colar, tá? Se você faz aí usando o Google Tractor não adianta. Você não aprende. Seria o ONI, né? Ó. ONI. ONI. ONI sábado cera. ONI sábado cera. Vá ao ristorante con Giuseppe. Ou seja, todo sábado à noite eu vou ao ristorante con Giuseppe. Ok? Seria o ONI. Como tem aqui a frase da... Cadê? Tem aqui do ONI que tem a missa, né? Aqui. Ó, ONI martedì, por exemplo. Tem ONI... Tem uma aqui do ONI. ONI, 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 ONI. Não tinha uma da... Sábado cera, bá, zé, con Giuseppe. Aqui. ONI domênica, né? Que eu estava procurando isso aqui. ONI domênica andiamo in chiesa, né? De solito, ONI domênica andiamo in chiesa. Andiamo avanti, numero 8, a nossa última frase. Messa della cena del Signore. Giovedì santo alle 20. Bravíssima ragazza, bravíssimo ragazzo mio. Messa della cena del Signore. Signore. Giovedì santo alle 20. Giovedì santo alle 20. Aqui também, Signore. Tem o mesmo... O mesmo... Que eu expliquei ali antes do dottore, do professore. A mesma coisa também serve para Signore, tá? Aqui eu estou falando do Signore, que é o Senhor, né? Até com, né? O Senhor Deus, né? Mas eu posso falar, por exemplo, Signor Pietro. Por exemplo. É Signor Pietro. É, não é Signore Pietro. Tem que tirar o E. Aí se vem um nome, depois do Signor, depois do Signore, tem que tirar o E. Tá? Como um dottore, como um professore, a mesma coisa. Tá bom? Messa della cena del Signore. Giovedì santo alle 20, ragazzi. Allora, abbiamo finito la nostra lezione. Se você gostou dessa aula, deixe o seu comentario aí. O que você achou dessa aula? Comente. Comente aí, que isso ajuda também bastante o canal. Seu comentário é importante pra mim. Eu leio os comentários. Procuro ler todos os comentários, né? E... E não esqueçam de compartilhar essa aula com seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp. Você que está me ouvindo pelo podcast também pode compartilhar. Tem um botãozinho de compartilhar aí. Procure o que você vai achar. Você pode procurar e achar e vai... Você pode compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, por exemplo. E aí, colocando lá uma explicaçãozinha, né? O que é aquele link. Senão, pro Signor, ninguém entra. Tá? Tá bom? Allora. Te vediamo nella prossima lezione, ragazzi. Tchau, tchau. Arrivederci. Transcrição e Legendas Pedro Negri